Estamos de volta com Pokémon Let's Go Pikachu, esse é o nosso episódio número 12, e no vídeo passado capturamos o Squarger Squarão, então a gente vai botar ele no nosso time e vamos continuar as nossas aventuras pela cidade de Vermilion, e aqui que está o barco SSM. Será que a gente consegue entrar nele hoje, ou nem? Vamos descobrir agora! Rapidinho, antes da gente continuar o vídeo, se você tem um tablet ou celular, clique em inscrever-se e clica no sininho da notificação para você receber os próximos vídeos e não perder absolutamente nada, beleza? Já começa o vídeo fazendo o que? Todo mundo que entra no vídeo do Agazo, jóia! Muito bom! Espero que vocês estejam se inscrevendo também, todas aquelas coisas. Vamos lá, caras! A gente vai trocar, e agora a gente está numa sinuca, a gente está num buraco sem fim, porque tem o Magikarp aqui quase pegando o level para virar um Gyarados, tem o Onix aqui que vai ser útil contra o Pokémon elétrico, tem o Birdie, tem o Foguinho e o Ivysaur. Eu vou tirar temporariamente o Pidioto da nossa equipe, deixa eu vir aqui no nosso box Pokémon, para trazer o Squirtle, mas depois a gente vê quem fica e quem sai. Vocês podem ir nos comentários aí e votar quem vocês acham que deveria ficar no nosso time e qual deveria ser o time que a gente deveria ter aqui com base nesses Pokémon aqui, não nos que a gente enviou para o Professor Carvalho. Temos a Squirtle, muito bem! E aí eu vou dar um nome nele, assim como o Foguinho é Foguinho, esse Squirtle vai se chamar... Como, cara? Aguinha! Hahaha! Vamos chamar ele de Aguado! Eu ia botar o nome de Esguicho, mas melhor não, né? Vamos lá! Aguado! O Squirtle! Muito bem! Eu poderia chamar de Tartaruga Ninja também, né? Mas tá bom! Mantenha ele aí! E é isso aí, vamos para o centro Pokémon já, até porque a gente veio de uma rota um tanto quanto exigente! Fala aí, Ferreira Joy! Seja bem-vindo! Vamos curar os seus Pokémon? Sim, por favor! É isso que eu vim fazer aqui, na verdade! É! Tamo aí, gente! Maravilha! Todo mundo curado, vamos conversar com a galera aqui, para a gente poder dar aquela com ferida maruta, cara! Então, peraí! Vamos lá! Começar com esse cara aqui, pescador! Se os Pokémons estão no mesmo nível, não significa que um é sempre mais forte do que o outro, mas um Pokémon fraco pode ficar muito mais forte quanto mais doces você der para eles! Ou pelo menos eu ouvi! Esse negócio de doce é complicado, cara! Espera aí, vamos só ver o que esse cara tá falando aqui! Oi, garoto! Que você gostaria de trocar o seu Geodude pelo meu Geodude? Ah, deve ser Geodude Alolense, cara! Olha! Então sim, cara! A gente... Não! A gente mandou todos os Geodudes que a gente tinha para o Professor Carvalho. Tem como acessar o box Pokémon aqui para pedir de volta? Já sei! Nossa, cara! Que pena! Vamos ter que achar um outro Geodude aí para poder conversar com esse cara, mas é bom saber que a gente pode trocar pelo Geodude Alolense aqui no nosso Centro Pokémon. Não me deixa esquecer não, hein, caras! Comenta isso aí para mim! Você viu? O SSN está lá no nosso incrível Harbor, o porto da cidade! Grande SSN! E aí, pescador? Você é novo? Se você é novo treinando o Pequemão, você deve entrar nesse lugar aqui. É uma casa vazia, mas eu aluguei para que as pessoas possam utilizá-la como um lugar para encontrar e compartilhar e contribuir com dicas, caras! Olha lá! Olha lá! Então temos vários treinadores. Você tem uma chance maior de capturar um Pokémon com uma Great Ball do que com uma Pokébola. Mesmo assim, não é uma captura garantida, claro. A gente já sabia disso. Tente virar no centro quando o anel está pequenininho. Eu ouvi que esse é o truque para jogar Pokébola. Quando o anel é verde, significa que o Pokémon é fácil de capturar, né? E quando ele é amarelo, é um pouco mais difícil. Mas quando é vermelho, é muito difícil. Cara, que zoado! Olha lá! Eu dei um Nanab Berry para o Pokémon selvagem e ele acalmou um pouquinho. Eu parei de pular... Ele parou de pular para um lado e para o outro. Ah, então aqueles Pokémon ficam pulando. A gente dá um Nanab Berry e ele fica... Aí você joga uma Pokébola dele. É esquisito isso, né? Pelo menos uma dica valiosa aqui. As outras foram só dicas que a gente já imaginava, já sabia. Mas tudo bem, caras. Tudo bem. É sempre bom que todo mundo está sempre aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo nessa vida. Todo mundo sabe mais do que alguém sobre alguma coisa. E todo mundo sabe menos do que alguém sobre alguma coisa. O importante é a gente compartilhar sempre e construir conhecimento. Valorizar conhecimento e tomar cuidado com opinião que não tem base nenhuma em conhecimento. Estudem. Estudem muito e estudem sempre. Esse foi o momento rimendo da gameplay. Eu gosto sempre de falar essas coisas com vocês, caras. Porque às vezes vocês ouvem. Eu espero que vocês ouvem. E isso possa tornar vocês pessoas melhores de alguma forma. Será que fez sentido? Bom, comenta aí. Machope mandando um... Machope está batendo no chão ali. Fala aí, velho. Essa é a minha terra, toda ela. Eu sou dono de tudo nessa área quadrada aqui. Eu estou pedindo para o meu Pokémon usar o Bulldozer para preparar o terreno para eu construir alguma coisa aqui. Então é que está escravizando o Pokémon. A gente está entendendo. Vou chamar a sociedade protetora desse Pokémon aí. Olha lá, ó. Full Hill. Muito bem. Essa aqui foi bem cagadinha, cara. Sorte total. O que tem aqui? Vermelion City. O porto dos sunsets. Os pôres do sol esquisitos. Divergente. Sinistro, né? Ah, eu fico muito suada depois de fazer esportes que eu acabei caindo aqui. Falando nisso, você conhece um Grimer? Ele vem da poeira do oceano. Não é de suor, eu acho. Essa mulher está muito doida. Eu suamo. O rio. Esse aqui é o cara do lutador, né? Parece muito o rio e é uma homenagem ao rio. Que Pokémon que você prefere? O Pokémon Filhotinho Graulite? Ou o Gato Arranhador Meow? Eu prefiro o Graulite, cara. Ah, você não precisava nem responder. Eu sabia a resposta. Desculpa, essa foi uma pergunta estúpida. Se você capturar cinco Pokémon Graulite, eu vou te dar um ótimo Pokémon. Você pode andar nas costas dele. Será que ele já tem cinco Graulites? Ele pode ir na rota seis. Capture cinco Graulite e volte aqui. Caraca, será que vale a pena, cara? É bom que a gente upa um pouquinho, né? Tinha uns Graulites aqui e eu acho que a gente deve ter uns dois ou três. Não tem cinco, mas aí tem que aparecer mais e a gente tem que gastar um tempinho aqui fazendo essa busca e essa captura. Não vou gastar esse tempo agora, cara. Mas já tem mais uma curiosidade aí pra gente. Tem o cara do Jodude e tem esse da captura do Graulite aí. Depois eu volto aí, capturo os Graulites e a gente vê o que a gente acha nesse cara. Muito bem. Começamos com a cidade toda. Pelo menos a parte inicial de Vermilho. Eu já me sinto um Vermilhiense. Estou esperando o prefeito me dar a chave de cidadão no horário. Olha, um Farfetch'd. Legal, cara. E aí, cara? Eu particularmente gosto de Pokémons de pássaros. Eu e meu parceiro Dux aqui vamos tentar capturar um Spearow mais rápido possível. Ok. Deixa ele, né? Deixa ele. Vamos lá, cara. O que é isso aqui? Será que é o Pokémart? Não, é uma casa com uns... Olha só. Seu! Ah lá, tem um monte de quadro legal, né? Um Fearow, um cara com um Pikachu e um Eevee velhão. Um Rappi Dash. Legal. Olha os Pinocchio de Eevee aqui. O Pikachu está felizão. É outro Pikachu. Ok. E aí, gente? Invadi a casa. Você olharia para o meu Pikachu? Olha que fofinho. Tá. Ah, eu adoro o meu seio. É tão amável. Ele fica gritando... E aí, eu abraço ele. O nosso mestre aqui é um cara que gosta muito de conversar quando fala sobre opiniões de Pokémon. Vamos falar com ele, então. Ele deve ser aquele velho ali. Eu sou o líder do fã-clube Pokémon. Eu já criei mais de 100 Pokémons. Eu sou muito bolado quando fala de Pokémon. É, é verdade. Então, você veio visitar para ouvir eu falar sobre Pokémon? Tá. Viemos, né? Tá aqui. O que é um peido para quem fez cocô na calça? Não é mesmo, gente? Já foi. Continuo. Haha. Oh, você vê, meu favorito Rapidash é o mais fofinho. Ele é tão fofinho e amável e esperto. É como se fosse muita coisa ao mesmo tempo. Além disso, é muito incrível quando você para para olhar para ele. Você não acha? Ah, sim. Parece muito incrível. E o calor e o seu coração é muito quente. Eu não posso deixar de amá-lo. E quando você abraça ele quando ele está dormindo, é tão quentinho e gostoso. Aliás, além disso, ele parece espetacular, é claro. Ah, e continuando falando quando... Opa. Olha o tempo. Eu mantive muito tempo aqui conversando. Obrigado por me ouvir. Eu quero que você tenha isso. Você conseguiu um set de Pikachu do Charmin. Olha, cara. É uma roupa que você pode usar para vestir como seu Pokémon. Você pode vestir... Ah lá, velho. Então agora, se no começo o nosso Pikachu estava se vestindo com a gente... Charminion está preso ali junto com o cara. O cara falou tanto de Happy Dash que ele está bolado. Agora, a gente pode se vestir como o nosso Pikachu. E eu estou louco para ver o que está rolando, cara. Então, espera aí. Deixa eu vestir essa roupa nova. Vamos aqui na bag. Porque é aqui que a gente lida com roupas. Eu quero uma roupa para o Agazo. Muito bem. Outerwear. Pikachu top. Ah, roupinha amarela, cara. Legal. Vamos manter aqui o hat. Chapeuzinho do Pikachu. Já gostei. Calça. Eu vou ser um Pikachu agora, cara. Eu sou um Pikachu. Um sapato. Ah, tem o sapato do Pikachu. Está de zoeira. Mochila do Pikachu também. Ah! Mochila do Pikachu. Que bonitinho, cara. Que legal. Tem um Pokémart aqui, então. E mais coisas para se fazer. O SSN está lá no porto. Tem mais um lugar para a gente entrar, cara. Eu gosto de passar um tempo na cidade. Quando a gente chega da primeira vez. Para a gente conhecer seus cidadãos. Ver o que está rolando. Fala aí, jovem. Essa coisa aqui não vai ficar muito tempo. Sabia? Ahn... Tá bom. Opa! Olha o cara com o PJ aqui, ó. Crá! Eu estou treinando o meu PJ para ele voar e levar uma carta para a cidade de Saffron, no norte. Está achando que é a coruja do Harry Potter. Ah, eu gostaria de tomar uma viagem no SSN algum dia. Eu poderia fazer novos amigos pelo mundo todo. Olha só. Não sei quem fui entrar no SSN. Quem tem ingressos para o SSN? Não, a gente está sendo muito babaca, né, cara? A gente não pode fazer assim. Estamos só sendo tosco. Oh! Amigo aí! Através desse ponto, está o ginásio da cidade de Vermilha. Mas você vai precisar cortar essa árvore antes? Engraçado, né? Olha só, cara. A árvore, você literalmente faz assim e passa por ela, mas é um obstáculo. Você não sabe como cortar uma árvore? Hum... Pelo que eu me lembro, o capitão do SSN era um expert em cortar árvores. Já deu a dica, né? É para lá que eu vou. Primeiramente, preparemos os nossos Pokémon no centro Pokémon, porque a gente nunca sai de uma aventura deixando assim. Eu acho que eu vou tirar essa camiseta do nosso Pikachu, cara. Eu vou deixar ele agora full Pikachu. E eu vou ser um full Pikachu também. Vamos tirar essa camiseta aqui para ele. Ah lá, agora ele é um Pikachu Pikachu. Dá para botar um chapéuzinho nele. Mas não vamos botar, não. Deixei ele com esse tupetinho maravilhinho dele aí que a gente botou nele. Vamos lá! O texto é que depois de você botar muita roupa no Pikachu e ele ficar a metade do jogo de todas as gameplays com roupa, ele está parecendo peladão, né, cara? Saudades do meu Pidgeotto já. Acho que eu fiz uma péssima coisa. Mas eu troquei até porque o Pidgeotto é fraco contra Pokémon elétrico e eu não sei se o próximo já é o Ginásio dos Elétricos ou se é de lutador. Pelo Ryu aqui, deve ser Ginásio de lutador. Eu não lembro qual é, mas acho que o cara do SSN era elétrico. Ah, não sei, cara. São muitos anos e muitas lembranças para a gente. Vamos lá. Muita calma nesta hora. Estamos chegando no porto. E aí, cidadão? SSN é um navio luxuoso. Ele visita a cidade de Vermilha uma vez por ano. Seja bem-vindo ao SSN. Mas não seja rápido. Você tem um ticket, jovem garoto. Eu tenho. Seja bem-vindo. E não é só isso. Você é o centésimo visitante a entrar hoje. Então, tome isso. Um prêmio. Olha lá, cara. Uma roupa nova agora. Roupa de marinheiro. A gente ficou 500 episódios sem ganhar roupa nenhuma. O jogo tampa duas na nossa cara logo de cara, assim. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona a roupa de marinheiro. Depois que a coisa, a gente volta para a do Pikachu, né, cara? Calça. Que marinheiro. Hum. Ok. Acho que funcionou até mais bonito do que a calça do Pikachu, junto com a roupa. Top do marinheiro. Vamos ver o chapéu do marinheiro. Ok. Você vê que são as roupinhas, né? Tipos de chapéu diferente, etc. Mas com uma cor diferente, né? Vamos aqui com a roupa do Pikachu. E eu vou ao invés da calça do Pikachu, que é amarelo. Agora eu vou com a calça branca, que eu acho que virou muito melhor. Deixa eu ver só se tem a mochila do marinheiro. E não dá para ver a mochila daqui, né? Ah, dá. Dá para virar ele, ó. Gostei. O que vocês preferem, cara? A mochila do marinheiro ou a mochila do Pikachu? Não dá. Não dá para competir, né, cara? Vamos de mochila do Pikachu mesmo. É hora de entrar no incrível, famigenado, sensual, gigantesco, SSM. Olha, cara. A nostalgia se não bateu agora. Bate mais não, fio. Só quando a gente chegar lá na cidade de Cerulian. Não, Cerulian? Não, é aquela cidade fantasma. Oh, aí está você, Agazo. Lavender. Muito obrigado pelo ticket. Esse navio é muito grande. Olha lá quem está ali. Bonjour, se não é Agazo e o rival. Não ache que eu veria vocês aqui. Ei, Blue. Você está pegando um cruzeiro? Não, não. Nem muito. Eu acabei de ganhar um convite para uma festa exclusiva de treinadores, mas... Já estou encerrando aí hoje. Eu tenho um monte de festas aí e tal. Aqui. Eu posso entregar uma dessa para você. Ah, ele tem um negocinho de festa aí para a gente. Um itemzinho. Mais importante, você quer saber o que eu ouvi na festa? Vocês sabem sobre a Equipe Rocket, não é? Eles são vilãs. É. Eles são todos os tipos de rumores aí vindo sobre as coisas que eles estão arrumando. De qualquer forma, o ponto é, a Equipe Rocket é um grupo muito complicado e perigoso. E eles estão tentando usar Pokémon para fazer com que eles se tornem ricos. Eu acho que eu devo pesquisar um pouco mais sobre isso para entender o que eles estão atrás. E vocês dois é melhor saírem do caminho deles. É, o Blue, cara, ele é tipo um terceiro rival que é meio provocador, etc. Mas ele até agora tem sido legal, né? Deixa o rival aí e vamos começar a explorar esse navio maravilhoso. Fala, moça! Você parece cansado. Quer dar uma descansada? Ela vai ser nosso centro Pokémon aqui no SSN. Muito bem. O legal é que ela é uma mod boa, né? Você invade o quarto dela e ela deixa você descansar lá ainda. É tipo pessoas assim que o mundo precisa ou não, né? Fala aí, senhor. Seu insolente, como você entra aqui? Ah, treinadores do SSN, sentimos saudades de vocês. O Gentleman Arthur, que não é muito Gentleman assim, né? Ele tratou a gente. Já vem com o Graulite e a gente está com o Avisauri, né? Mas temos o Escortel... Não, não luta não, cara. Temos o Escortel aí para a gente poder testar o grande aguado level 16. Ele é menos level que o Graulite, inclusive, né, Vênus? Ah, que bonitinho! Tomei um Ember na barriga. É hora de usar o ataque de bolhas, Squirtle. Tomara que ele tome um dano grande, cara. Nossa, a gente está fraquinho ainda, hein? Isso é que dá ficar roubando os outros e não treinar a Escortel. Será que a gente vai perder para um Pokémon de fogo, Carlos? Vai não, vai não. Vamos sair muito ferido, mas vamos vencer. Vai! Uh! Vitória. Muito bem. Foi custosa, mas foi. Ah, seu garoto rude! Você não tem nenhum senso de escortesias! Ganhamos 2.163 Pokébola desse cara aí. Maltratou a gente boladamente. Vamos sair aqui, né, cara? Eu acho que já é hora da gente tirar o Ivysauro da parada, porque os caras estão vindo com o Pokémon de fogo aí. Vermelho é uma cidade de ginásio de fogo? Ah! A gente vai descobrir em breve. Vamos lá. Não, não é mochila não, cara. Estou doido! Aqui na party. Eu vou trocar aqui o Ivysauro pelo... Squirtle mesmo. Ou pelo Pikachu. Deixa o Pikachu que o Pikachu já resolve a treta rapidamente. Vamos entrar nesse quarto aqui para a gente descansar, porque eu não esperava que a gente fosse ficar estragado na primeira batalha, cara. É! Muito bem. Olha lá que bonitinho que a gente ficou. Roupinha legal, cara. Muito bem. Vamos para a direita. Último ponto aqui desse corredor. Olha o véiozinho que bizarro, cara. Ficando na cama sem fazer nada na minha viagem. Ah, que luxo! Vamos embora. Vamos embora que isso ficou meio bizarro. Tá certo, caras. Olha aqui essa área legal. Tem como descer lá para baixo, mas vamos entrar aqui no lado de lá, porque a gente não explorou essa área. E aí, baleiro? Os passageiros estão descansados depois de ficar no mar por muito tempo. Você deve ser desafiado por batalhas por alguns dos entediados. Garçom? Sim, você, garçom. Eu preciso de um pedaço de bolo. O melhor bolo que você puder trazer. Já estou trazendo, tá bom? Já estou. Fico esperando aí. Uma hora chega. Ih, rapaz. Olha lá o Wigglytuff gigantão. E aí? Eu sempre viajo com o Wigglytuff. Eu nunca deixo ele... Eu nunca saio de casa sem o meu. Ah, um cruzeiro parou pelo mundo é super elegante e incrível. Todo mundo ostentador aqui, né, seus safadinhos. Ih, rapaz. Eu coleto esses pokémons do mundo inteiro. Maravilha. Beauty Nickel. Já chega com o Pidgey e é bom a gente ter colocado o Pikachu aqui, ó. Vai, jovem. Tá peladão agora, hein. Vamos testar o Thunderbolt. Eu não esperava menos que uma obliteração completa, caras. Aí a cena do Pidgey... E agora quem vem? Pikachu! Pikachu contra Pikachu. Vamos! Ó, o dele não tem tupete. O meu tem, cara. É a revolta dos tupetes. Toma aí um chute duplo. Ae, moleque eficiente. Ah, ele vem também com chute duplo. Espertinho, hein. Só que o dele é bem mais lamentável que o nosso. Toma isso! Ele avacalhou, usou ataque rápido. Tchau. Uma ótima vitória. Para... Essa bolsa ficar esperta. Três pokébolas. Ok. Ih, não viu o criancinha aqui, cara. Tava escondido em Stealth. Que loucura! Youngster Taina. Youngster Taina. Vai mandar um Monkey aí pra gente. O Monkey é um Pokémon... Vamos dar um Zip Zap nele aí. Pokémon lutador, né, cara? Tomou um crítico maroto do Zip Zap. Já se foi. Ae, garoto. Tá boladinho? Tá boladinho? É... Muito bem, caras. Até o nosso tempo, a gente continua exatamente aqui em nossas aventuras do SSN. O cruzeiro mais ostentador da história em nossas aventuras. Obrigado por terem assistido. Não esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui, entrar no canal todos os dias, assistir tudo que é vídeo que saiu e mandar o canal para os amigos. Valeu e tchau.